Bom, Goiânia daqui a 50 anos é uma Goiânia com uma cultura muito mais digital, com pessoas muito mais esclarecidas, com mais habilidades, e eu espero que seja uma Goiânia que use essas habilidades para o desenvolvimento social, que a gente tenha mais qualidade de vida dentro da cidade. Sem dúvida nenhuma, o futuro é uma esperança, o que existe é o presente. Então a gente precisa trabalhar muito nesse presente, para que convença a sociedade a tomar posse da cidade, mostrar que a culpa dos problemas sociais cabe à sociedade resolvê-los, não só apenas governantes, não só apenas subgrupos, mas sim todos nós somos responsáveis por melhorar a qualidade de vida. Consequentemente, a gente precisa melhorar essa conscientização social, essa mudança de mindset, para que a gente consiga chegar daqui a 50 anos em uma sociedade melhor. O investimento em ciência e tecnologia é primordial. Nós vivemos numa sociedade baseada em ciência e tecnologia. Se a população não tiver conhecimento em ciência e tecnologia, nós, consequentemente, teremos poucas pessoas com o poder de transformar, e modificar e atuar no mundo baseado em ciência e tecnologia. Então precisamos incluir mais pessoas nesse universo, consequentemente, distribuindo poder, distribuindo renda.